Olá, eu sou o Guilherme Guilherme e este é o Direto da Bolsa. O mercado financeiro reagiu mal à abertura do processo de impeachment contra Donald Trump. O Partido Democrata já havia tentado impeachment Trump por sua possível relação com hackers russos. Dessa vez, o presidente americano é acusado de usar a política externa para obter vantagem sobre seu concorrente na disputa pela reeleição. A história é vista como mais grave, mas os republicanos ainda são maioria no Senado e podem segurá-lo no cargo. A discussão gira em torno de um telefonema, em que Trump teria ameaçado o presidente da Ucrânia para que ele investigasse o filho do democrata Joe Biden, que integra o conselho de uma empresa de gás ucraniana. Na semana anterior à ligação, o presidente americano havia congelado uma ajuda de cerca de 400 milhões de dólares para o país europeu. A incerteza política na maior economia do mundo gerou forte instabilidade nos mercados. Parte do efeito do impeachment foi precificado ainda ontem, já que de tarde a abertura do processo já era dada como quase certa. Ontem, nos Estados Unidos, os índices acionários tiveram maior queda em um mês, com o Nasdaq Composite e o S&P 500 recuando 1,46% e 0,84%, respectivamente. O leste foi o primeiro a sentir a pressão do processo de impeachment. As bolsas asiáticas tiveram perdas significativas, assim como as da Europa. O índice pan-europeu Stock 600 caiu 1,14% e o Shanghai Composite, da China, recuou 1%. Momentos de instabilidade tendem a fazer com que investidores estrangeiros reduzam exposição em mercados menos desenvolvidos, fazendo com que o dólar se valorize frente a moedas emergentes. Aqui no Brasil, a moeda americana chegou a bater R$ 4,1931 pela manhã. Às 11h20, o dólar subia 0,494% e era negociado a R$ 4,1901 na venda. Analistas do mercado já revisaram a perspectiva para o dólar e muitos já esperam a moeda americana a R$ 4,20 no fim do ano. A bolsa também reagiu de forma negativa às notícias dos Estados Unidos e, por volta das 11h30, o Ibovespa recuava 0,63% e ia a 103.220 pontos. As ações de empresas com grande peso no índice, como as da Vale, Petrobras e de bancos, caíam e puxavam o índice para baixo. Por outro lado, os papéis de frigoríficos mantinham o ritmo de alta, iniciado ontem, com a notícia sobre o aumento da importação de suínos por parte da China. O destaque ficou para a ação da Marfrig, que subia 4,76%. Este é o Direto da Bolsa. Tudo o que você precisa saber sobre mercados, você encontra aqui, no site Exame.